Então galera, estou aqui na Cachoeira do Camboatá depois de um acampamento, sempre os últimos a ir embora, curtindo aí o lugar vazio, uma paz, uma tranquilidade, um friozinho inesperado em pleno verão, muito bom, e dando essa caminhada aqui com vocês para trazer a minha mensagem aí de final de ano, para todos vocês que acompanham aí o canal. Então se você quer ver esse vídeo e ouvir a minha mensagem de final de ano, dá um like aí, fortalece aí o canal como sempre vem se fazendo e segue ajudando aí esse canal a se manter na ativa aqui no Boost Crest Underground. Curte, compartilha, te inscreve se não for inscrito e vamos conversar. Esse lugar aqui sempre muito especial, Cachoeira do Camboatá, gosto muito daqui e é chegada a época, né? Final de ano, muita gente acampa mais nessa época, eu acabo aqui no canal fazendo mais um tipo de acampamento mais estruturado, acampamento de verão aí com mais conforto, indo de carro e aqui é um lugar muito bom porque tu consegue chegar com o carro até o local de acampamento e ter todo aquele conforto, né? A cadeirinha de praia, a rede, uma barraca grande, o cooler aí com as bebidas ou quatro coolers com as bebidas como no nosso caso. Enfim, um acampamento mais de conforto aí, essa época que todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ficar perto dos seus amigos, dos seus familiares. Então, eu trago aí essa mensagem de união mesmo, sabe? Vamos se juntar com quem a gente gosta, vamos ficar perto de quem a gente quer bem, vamos dizer para as pessoas que a gente ama, que a gente ama essas pessoas, sabe? Vamos lembrar disso, então eu queria dizer que eu amo todos vocês, que estão sempre aqui comigo, que estão sempre aqui me acompanhando. É basicamente isso, trago essa mensagem aí de vamos para o mato, vamos fazer atividades, vamos se juntar aí sempre que possível, vamos acampar junto, vamos curtir a natureza, sempre com muito respeito, sempre com muita admiração. Vamos fazer as práticas do bushcraft, vamos fazer as trilhas, vamos para os matos, vamos para as praias, vamos para os campings, cada um fazendo a atividade que mais lhe agrada, cada um acampando aí a sua maneira. Eu gosto de acampar de diversas maneiras diferentes, eu entendo que cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus equipamentos preferidos, isso é o que menos importa. Técnicas, conhecimentos também, é legal estar sempre aprendendo, estar sempre praticando, mas parece que nessa época o melhor é justamente lembrar do mais básico de tudo, que é curtir a natureza, não importa como, não importa onde, não importa estar junto da natureza e estar curtindo, estar entrando em harmonia com o ambiente natural, esse lugar lindo aqui, cachoeira, tudo mais, muito verde, muito pinheiro, como vocês sabem que eu gosto, olha aí quanto pinheiro legal aí no fundo, vai vendo, está saindo meu pastel lá, então é isso aí galera, basicamente vai para a natureza, acampa bastante, curte aí o mato, curte aí a praia, curte aí o que tu gosta, faz as coisas que tu gosta, descansa, fica junto da tua família, fica junto dos teus amigos e diz para todos eles o quanto eles são importantes para ti, como eu vim aqui para dizer o quanto vocês são importantes para mim, valeu galera, valeu demais, dá aquele like aí, faça teu comentário, manda uma mensagem aí para mim, manda aquela boa sorte aí para o canal, nesse final de ano, e estamos todo mundo junto, muito obrigado por mais um ano, junto comigo aí, sempre junto, aqui no canal, valeu galera, valeu mesmo e acompanhe! Tchau! Tchau!